Amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A palavra de Deus é toda feita para ser cumprida para as pessoas, através do tempo, cumprir aquilo que está escrito. Então, Deus já tem tudo escolhido, tudo definido. Ele já tem o futuro, o presente, o passado, tudo em suas mãos e Ele sabe de tudo o que vai acontecer. Apenas as pessoas vão ter, as pessoas não sabem ainda, os seres humanos vão ter que cumprir, eles vão ter que passar por isso. E aí é por isso que Deus dá as instruções, deixa em nossas mãos o livre-arbítrio e as instruções. E aí é a gente que vai escolher um caminho ou outro, através da liberdade que Deus nos deu. Ele quer que a gente escolha de acordo com o nosso próprio entendimento, com a nossa escolha. E aí muitos serão tropeços, muitos virão para fazer maldade, para causar enganos. Muitos trarão o tropeço, muitos virão para promover coisas ruins para eles e para o resto da sociedade. Então, mas Cristo fala, ai daqueles que se tornar a pedra de tropeço do caminho dos pequeninos. Aquele que vem para promover o tropeço. Aqueles que simbolizam, que significa o tropeço na vida do outro. Porque seria melhor se eles amarrassem uma corda no pescoço e se jogassem no mar. Deus fala também, a palavra de Deus, que para a gente entrar na vida eterna, de abundância, a gente, se a gente tiver algo que impede da gente entrar, seria melhor que a gente arranque essa parte, tire da gente aquele comportamento, aquilo que nos faz se afastar de Deus. É melhor entrar coxo, aleijado, arrancar uma perna, do que ficar intacto e perder a vida eterna, de abundância. Sim, porque todas essas instruções nos dizem o seguinte, que existem dois destinos. destinos, a vida é uma só, mas existem dois destinos, a vida eterna, a existência eterna, de perdição, de sofrimento, de dor, de choro e ranger de dentro, no lago de fogo eterno, e a vida eterna, as pessoas que vão para o destino da vida eterna, de abundância, prosperidade. E aí vai depender delas, da fé que ela vai depositar, exercer no plano de Jesus, no plano de Deus ou não. Então, é elas que vão decidir. Por isso que Deus está batendo a todo momento nas portas das pessoas, para levar essas instruções, para que todas as pessoas tenham a oportunidade. Cristo falou, eu vim para que todos tenham a vida. Então, para que todos tenham a oportunidade deles mesmos decidir. Então, a Bíblia, a vida, o plano de Deus para a humanidade aqui, que está tudo programado e que Ele já escolheu, mas que Ele deixa livre para a gente decidir. E aí existem muitas coisas ruins e erradas, vai aumentar a maldade, a iniquidade, as pessoas causando mal aos outros. Mas é necessário que todas essas coisas aconteçam, Jesus fala. É necessário que aconteçam essas coisas. Jesus falava, um de vocês vai me trair, aquele que vai fazer isso, faça logo, porque um vai... Então, cuidar e vigiar para que não seja você, para que você persevere até o fim, mesmo com sofrimento, e que você não tente salvar a sua vida por si mesmo, não tente confiar, depositar confiança nas tecnologias, nos homens, no mundo, porque Ele não pode te dar a mesma segurança eterna que só Deus pode dar. Então, é sobre isso que a Bíblia alerta, que a gente deve depositar confiança em quem pode nos ajudar, que é o Criador. Então, Cristo fala, todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la há, mas aquele que perder, por amor de meu nome, achá-la há, ainda que essas pessoas irão sofrer por estar acompanhando, irão ser perseguidas, por estar do lado de quem pode ajudar, por estar do lado de Cristo, por estar do lado do plano de Deus, elas vão sofrer, mas é por uma passagem muito pequena em relação à eternidade, em relação ao tempo que elas vão ter depois para viver a vida com abundância. Então, tem pessoas que falam que a vida é curta, que a gente deve aproveitar o máximo, por curtir, o que tem de bom, porque elas estão baseadas no bom, e o bom, no conceito delas, é o bom de curtir a vida, os prazeres, as coisas mundanas. E a Bíblia fala, todo aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Então, essas pessoas, não dá para adorar a dois senhores, não dá para servir a dois senhores, porque você vai desprezar um e dar atenção a outro. Então, não tem como adorar a dois senhores, não tem como querer curtir essa vida mundana, cheia de atrocidades, cheia de coisas de corrupção, e ao mesmo tempo servir a Deus. E aí sim, essa vida realmente é curta, porque aqui é o teste, a passagem, é o material que a gente vai construir, no qual vai ser julgado. As pessoas serão julgadas no dia do juízo final, de acordo com suas obras, aquilo que ela fez, de bom, de ruim, quem deu bons frutos, quem não deu nenhum fruto, quem apenas produziu a missão. Então, essas pessoas vão ser julgadas de acordo com as suas obras, e aí esse tempo de construção desse material é curto realmente. E aí, a partir desse julgamento, para frente, a vida, a existência vai ser eterna para todo mundo. Apenas uns vão tomar um destino e outros outros. Existe o inferno e existe o paraíso, existe a vida eterna, o governo do reino dos céus. E existirá também o inferno, que é outro destino onde as pessoas vão sofrer para sempre. Então, cabe a cada um decidir por ele mesmo, porque ninguém pode fazer pelo outro aquilo que pode ser feito por ele. E ninguém vai salvar a si mesmo, mas é Deus que vai decidir. E ele vai decidir, com base, como foi dito, ele vai julgar com base nas obras. E aí, é interessante que a gente tenha obras boas, porque a palavra de Deus diz, toda aquela árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Então, é apenas uma informação aqui, um comentário sobre qual é mais prudente, qual o comportamento que a gente deve ter na expectativa da atenção, na expectativa da avaliação de Deus, o que a gente pode fazer de acordo com o que a gente tem, que é o nosso livre-arbítrio e as nossas instruções, o que a gente pode fazer para que a gente esteja mais preparado, mais alinhado, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, porque ele que vai decidir tudo, o que ele vai fazer, qual o destino que a gente vai tomar do dia do julgamento, dali para frente. E aí, isso depende muito do que a gente tem feito aqui nesse curto período de tempo que a gente está vivendo, que é o teste, é a prova pela qual a gente está passando. E aí, todas as pessoas estão tendo oportunidades iguais, mas todo mundo vai ter oportunidade igual de tomar a sua decisão e só vai depender de cada um.